Levando Levando muito Lócus branco caindo sem parar Não tem vindo Temperatura de 0 graus Tudo de bom Essa é a visão do prémio onde eu moro O tempo ta bem feio mesmo Mas não precisa de guarda chuva A neve não molha né Tudo muito bonito mesmo Que pena que o Brasil não... Enfim Começando a acumular Vai, tem mais